É comando lá o quê? É comando lá. Aê, tropa! Chegamos, hein? Que alivinha essa pista. Você não vai passando, hein? Era pra ser tudo aqui, né? Eu acho que é aqui, mano. Olha lá embaixo, lá. Aê, tropa! Tamo por cá, hein? Brota, brota, brota! Vamos lá, gravei lá pro Insta. Quem quiser cular... Meu Deus! Nossa Senhora! Ó o menor aí, ó. Vamos lá, já mandou um furo. Fica suave, né? E aí, parceiro? Da hora? Da hora, mano? Vai querer fazer o vídeo? Já fala pros moleques. Fazer logo? Já quer sair? Fora? Vai, mas já saí. Pode pra fazer esse vídeo aí, já, então. E aí, meus parceiros? Tá, pô, bagulho do teu bike, hein, mano? Ô, qual é a bike que você vai dar? Ali, ó. É aquela ali? Aquela ali. Caralho, tá o ódio, hein? Dora, mano. Você já quer fazer? Pô. Já aproveita que tá todo mundo, já faz rapidão e nós já... Já vai no giro. Como assim? Porque nós vai pra avenida ali, tá ligado? Pra fazer a sorteira. Ah, fazer lá no sorteira lá? Daí, você já faz aqui. Deixa lá atrás dos moleques. Será se os moleques tem moleques suficientes para isso? O moleque vai fazer, sei lá. Você falou com os moleques já ou não? Nem pá. Não, mas nós só explica. Pode pá. Aí eu nem vou girar do condomínio lá, tinha que acabar o futebol lá. Tá, porra! Aliás, é de uns anos, hein, cara? Caralho! Morava lá no Santa Dereza. Tá, porra! E aí? Aprovado, será? É top, é louco. Tem que estar... O que você quer que faz? Viado, não, eu vou gravar o normal falando. Eu vou falar, essa aqui nem eu que vou apresentar. Os menores, ó. Aí pique... Tá um pá de moleque assim na frente da moto, nem pra ver a moto. Aí do nada os menores saem, aí não é o que nós fazes agora. Falou, hein. Aí dá pra dar uma boladona e boa. Vamos ali pra baixo, colocar ela ali embaixo? Aí. Nada de fazer isso no vídeo, deixa eu te apresentar, cortando. Oi? Nada de fazer isso no vídeo, deixa eu te apresentar, cortando. Você mancha no meu dia? É, eu, mano. A gente tá, eu man. Mano, mas tem que ser um só aqui. Eu peguei essa moto agora, eu sei como tá o óleo, vai ter que ser ensinada rápida. Eu mando, eu mando. Vai aqui embaixo aqui, cola aí. Eu mando. Não dá pra dar uma pontuação, não dá? O que? Ainda quando eu moro aqui, você foi pra Miliduc lá no condomínio ainda. Mil e duzentas, tá doido? Ah não viado, lá era do picolé aquela moto lá. Da hora, porra. Picole. O moleque tem que ficar aqui na frente. Ô viado, o pico sol tá assim, né viado? Então a gente tem que gravar daqui pra cá, porque eu vim falando bom. Pior que pra mostrar a moto é bom vir assim, né? Então os moleque tem que estar na frente. É verdade. Os moleque ficam assim de frente, né? Aí fica assim de frente vocês, assim ó. Viado, fica de frente igual a moto tá assim ó. Não é fácil virar sua moto pra lá? Viado. É. É verdade, pera aí. Deixa eu ver se vai ficar suave, pera aí. É viado, compensa mais fazer isso aí mano. Segura aqui, segura aqui. Vai fazer? Boa. Pera aí não, só vou virar a moto aqui. Deixa o Cauã. O Cauã manda essa motinha melhor. É verdade. Quem é Cauã? Ele aqui ó. É mais chave. É viado, tem que ser o que manda. O Cauã não sabe. O Cauã não sabe. O Cauã não sabe. O Cauã não sabe. O Cauã queria sair com a moto de neutro. O Cauã mandou de embriagem. O Cauã mandou de embriagem. É, mandou da via. Calma por caramba. Mandou da via, ele vai capotar a XJ. O Cauã tá ramando ali. Assim velho? O Cauã. O Cauã é aqui ó, daqui a mão que ela tá fazendo mais porque esse eu postei guardado a meme tá. Tá velho. Ele tem o que? Puta gravando aqui para o youtube. Dá um salve. É um salve. Cê é louco, cara. Cês vão dar as retrovisões, é? Assim fica mais suave, né, Celo? Cadê o celular? Quem vai mandar a... Tem que ser uma só. Pela votação aí, votação aí. Quem é que manda? Quem é o da Bela de Onar? Vamos fazer uma votação aqui, então. Quem é os que mais enrola que cês conhecem? Esse aqui pediu... Eu pedi também, hein? Não, tem que ser um que mande pra nós fazer uma votação aqui, nós tudo. Quem é que eu manda, meu irmão? Você? Qual que quiso enrolar mais aí? Cadê o doidinho ali, ó? O de camisa preta? Certo. Você, você escolhe quem deles lá? O de camisa preta ou esse aqui ou o de verde? O de verde. O de verde? Não, o de verde não. O que é dali é o procedimento. Tá bom. Tá bom, tem dois votos aqui. Você, velho. Você. Aê, votado mais lá em mim, ó. O doidinho aqui, ó. No qual? No de verde? No de verde. Dois votos pra ele, um pra ele e esse aqui tá zero ainda. Você, viado. Botando quem? O de preto lá? O de preto também, pode. Vai, vai, vai. Calma, mas tem dois. Dois, dois, fio. Você. Três lá. Você. Vixe, é o de preto mesmo. Aê, mas é o seguinte, viado. Eu queria que os moleques ficavam tampando a moto, tá ligado? Pra nós falar quem vai apresentar essa é logo os menor, fio. Aí quando virar não dá nem pra ver a moto, tá ligado? Aí você já fica aqui, ó. Pum. Coragem. Ou vocês acham melhor ficar aí de trás mesmo? Só dar um gritão, pum, já era. É, pode pá. Aí nós falamos o quê? Essa é a nova moto do Paulo, já era? Cadê? Vocês falam? Vocês vão falar? Já era. Vamos embora, então. Essa é a nova moto do Paulo, aí... Então vamos, Paulo, pra nós já... É, cara, você manda um chá. Pena, consegue fumar comigo, né? Só fica apontado com o paciente pra... Cadê o seu celular? Quem vai mandar melodia? Ele aqui, ó. Já fica em cima dela, já. Se ele fizer... Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Peraí, peraí. Peraí. Peraí, peraí. Aí, o que que você vai falar aí? Quer o quê? Se todo mundo gritar, eu vou pagar coque, hein? Peraí. Vamos aí, Céu. Peraí. Oxe, caralho! Tô vendo que eu vou sair a pedra aqui, ô, pô! Aê, aê! Agora vai, agora vai! Pode ir? Pera aí! Aê! É agora! Desliga a CRT, a gente tá ligado a CRT! Aê, desligou! Se é Hells, é mais uma conquista, rapaziada! Essa aqui, sonhava de uns dias... Mano, sempre eu tive só a moto alta, a moto alta! Dessa vez ela lançou logo a moto baixa, hein? Acompanha, que essa sempre foi sonho! E, ó, nunca desacredita de ninguém que um dia vai chegar o dia! Essa nem eu vou apresentar, que eu vou apresentar os menores! Poupa! Pinta, vanilla! E, ó, nunca desacreditarou, pr eBay! Aê! Aê! É! N store de númeroator, ei! Quem disse a uma rocha! Saiарищ, cara? . . . . . . . Virei caminamento Ó, só perdendo um moto Só pra ficar filmando Perdeu pro GCM, pra Romu Agora virei filmador Pra pagar o papel Jamal, hein, quem sabe Como que nós faz? Já pra começar o peão Ah, você vai dar bike lá em cima? Não, nós vai, tipo, gravar o peão Até chegar lá onde vai ser a sorteio Mas nós temos que fazer um tipo da saída Tipo, uns gringos, uns tchassos Não sou bom igual o Paulo, calma Certo? E aí? Vamos lá, Bel, vamos com essa saída agora Como é que você quer fazer? Um tipo da saída, tá ligado? Não, mas tem que gringar, gringos, tem que pagar os gringos E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E copo, e copo? É, e aí? Essa bike aí? É, vamos, vamos, vamos Vamos fazer agora o meu pra nós partir com o peão E essa bike que você vai sortear vai ser agora já? É, o freio tá novo Agora eu vou cortar a pintinha Não, vai pro outro Menor, o que você achou da XJ? Você achou o que? Você achou o que? Você achou o que? Ô, chega aí, Celo. Você achou o que? Eu achei ela branca. Diferente do Jamal. Vou soltar esse aqui que é pra você pegar logo. Racista aí, ó. Vamos todo mundo pegar ele no cacete aqui, ó. Vamos ver a dele, mano. Você achou o que? É bala, hein? Vai ser umas melodias lá depois? Você achou o que? Tá fita, né? Penseadinha, né? Como que é, bigode? A lente pra combinar com a moto, hein? Toma, cara, é a lente. A coca já tá garantida. Só falta raio, hein? Raio? Que raio? Sério? Ele falou raio, eu já imaginava outras coisas. Se quiser mandar XJ também, lá na D. Os dedos menores. Quer rir, pressãozinha? É, 40 centavos. 40 centavos. Manda! Manda! Isso é no meu tempo. Você coloca na chapa isso aí? Ah, o menorzinho, né? Vamos ver se vai rodar. Põe aí o forte. Põe aí, eu tô aqui. Põe ali. Põe aí, eu peguei ali. Hã? Põe aí aí! Lá lá em pé! Lá lá na pega! Lá lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri